Boa tarde pessoal, tudo bom para vocês? Estou aqui fora pessoal pegando temperinho, vou pegar umas quatro folhinhas de sálvia. Hoje nós vamos fazer uma massa bem rápida pessoal, porque uma ídola daqui a pouco já chega e eu estou atrasada hoje no almoço, na janta né. Vamos pegar aqui também um garim de manjericão pessoal, bem bonito meu manjericão aqui ó, aqui o alecrim também ó, bem bonito. Isso aí pessoal de hoje está bem bonito, bem azul, mas está meio nublado. Não sei se não vai chover. Isso aí, vamos lá fazer a comida, fazer a janta. Olha quantos serviços pessoal ó, tem cinquenta, camiseta vem fazer. Aqui eu já fiz ó, também ó, que eu já já fiz toda ela, já fiz a bainha, já coloquei a manga ó, já coloquei a gola, já fiz tudo. Agora já está pronto isso aqui, isso aqui eu só vou empacotar para levar amanhã de manhã, que eu mesmo que levo. Então, bora lá fazer a janta pessoal, que eu estou cheia de serviço pessoal e depois ainda de noite vou trabalhar até pelas dez, tá pessoal? É isso aí pessoal, não esqueça só o seu joinha, de dar o seu like pessoal, de dar o seu joinha, de dar a sua mensagem pessoal e se inscrever se você não for inscrito pessoal. O meu nome é Simone Pedro no Jardim e esse é o meu canal. Boa tarde pessoal, tudo bom para vocês? Aqui pessoal, está tudo que eu vou precisar para a nossa massa pessoal, a massa nós vamos fazer a massa na panela de pressão hoje, tá pessoal? Então pessoal, a gente vai já laver bem essa carne aqui, tá pessoal? Agora eu vou colocar na panela fritar com esses alhinhos aqui ó, que eu vou picar bem picadinho, tá? E vou colocar esses temperos aqui, açafrão, colorau, tá? Aqui um caldo de galinha, meia cebola, um tomate, temperinho verde, tá? E mais aqui ó, o manjericão e a sálvia que a gente pegou ali. Como é frango, eu gosto de pôr manjericão e como é massa, pôr sálvia e como é massa, eu gosto de pôr manjericão no final, umas folhinhas para dar um sabor. Então vamos fazer lá pessoal, bem rapidinho. Já vou mostrar para vocês como é que vai fazer lá na panela de pressão, tá bom? Espero que vocês gostem dessa comida bem rapidinha pessoal. O nosso alhinho aqui pessoal, já deu uma fritadinha, tá pessoal? Agora já vou colocar o franguinho aqui para nós, bota uma cozinhada nele antes de nós colocar a água e vou mostrar para vocês quantos minutos vai ficar aquela massa cozinhando. Bem pouquinho pessoal. A massa que eu vou usar pessoal é essa aqui ó pessoal, ela é caseira, mas ela é durinha, aquelas lá de pacote, tá? Ó, aqui ó, o frango tem que deixar ele dourar bem pessoal, deixa eu dar uma boa de uma fritadinha aqui nessa panela, tá? Aqui eu tenho coxa e sobrecoxa, tá pessoal? Eu já coloquei aqui o colorau, já coloquei o açafrão, daqui a pouco eu vou colocar o sal, a cebola e o resto dos ingredientes, tá bom pessoal? Eu já vou colocar a nossa água ali, encher a chaleirinha aqui ó, essa aqui ó pessoal, já vou encher ela porque a gente vai precisar colocar água bem quente ali, tá bom pessoal? Eu já vou colocar as folhas de sálvia porque eu quero que essas folhas de sálvia, elas fritem junto nesse óleo, tá pessoal? Junto nesse frango, ó, tá? E já vou colocar um pouco de pimenta também. Mexa com cuidado pessoal para não saltar óleo em você, tá? Mas eu já coloquei aqui a pimenta e já coloquei também a nossa salve ali ó, para dar uma fritadinha e a saborizar esse azeite. O que eu já vou colocar também para fritar junto é o nosso caldo de galinha e a nossa cebola picada. Vou colocar tudo aqui dentro da panela, tá bom pessoal? Agora a gente mexe bem pessoal e deixa também dar uma fritadinha nessa cebola também, tá bom? Antes de nós colocar o resto dos nossos ingredientes. É pessoal, a vida tá tão corrida, tão corrida, mas graças a Deus, né pessoal? Graças a Deus que eu tenho bastante serviço. Tô trabalhando na empresa de manhã, na fábrica de costura, de tarde trago a costura para casa. Então, tá indo bem, graças a Deus, graças a Deus. Tudo dá em graça. Não se esqueça de agradecer pela saúde, pela família, pelos amigos pessoal. E eu tô lá costurando pessoal e fazendo visita e eu paro para escrever porque eu gosto de olhar tudo e deixo rodar o anúncio, deixo rodar tudo. Não fico trocando anúncio não, deixo rodar tudo pessoal, tá? Porque a gente tem que fazer assim com os amigos, tá pessoal? Então é isso que eu faço, tá bom? É isso aí pessoal. Ó pessoal, você tá vendo que ele já tá douradinho pessoal? Então tá na hora pessoal de nós colocar a nossa massa. Tá pessoal? Essa massa a gente vai dar uma fritadinha junto com esse óleo aí. Tá? É por isso que não pode ser uma panela de pressão muito pequena, porque senão não vai caber, né pessoal? Ó. E por último a gente vai colocar o estátua de tomate e os tomates. Vamos mexer agora? Essa parte pessoal é a mais difícil pessoal, entendeu? Porque você tem que tentar juntar esse óleo que tem aqui dentro pessoal com a massa e devagarinho você vai abrindo aqueles ninhos, entendeu? E vai ficando aquela mistura de óleo com a carne, aquele sabor vai ficando maravilhoso pessoal, tá bom? Então só mais um pouquinho pessoal, mas você tem que saber pessoal que isso aqui você vai colocar a água cinco minutos antes de você servir na sua mesa, porque senão vai ficar aquela massa muito ruim. Então você tem que fazer e já servir, tá bom? Então bora lá, vamos deixar dar mais uma fritadinha, botar mais uma mexidinha, tá? Continuando aqui pessoal, nossa água já tá fervendo lá, pessoal, agora a gente vai colocar o tomate e eu vou colocar umas três colheres desse tamanho aqui, desse trato de tomate ali, tá bom? Eu já volto com vocês. Aqui ó pessoal, agora pessoal a gente já vai colocar a água pessoal, tá bom? Aqui ó, tá vendo essa crostinha que tem ali embaixo ali ó, dá pra você ver muito bem. Mas essa crostinha dá todo o sabor do caldo, do caldo da galinha pessoal, do frango. Fica muito bom pessoal, é maravilhoso, tá bom? Então agora a gente vai colocar a água fervendo. Água fervendo aqui ó, colocar água fervendo aqui ó. E cinco minutos eu tampo a panela, deu o barulho do fervimento, desliga. Cinco minutos tá pessoal ó, vou deixar só até ali ó, tá vendo ó, tapou a massa, deu. Não bota água demais, senão vai ficar muito, muito, muito caldo. Tá? Então aí ó, é isso aí ó. Agora aqui ó, eu vou deixar ferver, tapar a panela e tá cinco minutinhos pessoal. Quando ferveu, cinco minutinhos tá? Abrem, já tá cozido tudo. Eu esqueci pessoal do sal, agora fui provar, eu vi que não tinha colocado sal. Então eu coloco aqui ó, uma colherinha de sal aqui pra, né? Pra nossa massa ficar uma delícia pessoal, tá? Então é isso aí ó, os ninhos já tão bem desmanchadinhos aqui ó. Mas tão durinho ainda ó, porque eu dei uma boa de uma fritada neles. E agora a gente já vai tapar a panela. Tem pressão pra fazer essa macarrada. E aí pessoal, quem mais de vocês passa uma água no repolho assim ó. Uma água bem fervendo assim ó, que dá uma maciada. Fala aí nos comentários aí se alguém faz. Tira aquela portidão dele e ele fica maciozinho, fica bem bom de fazer a salada. Isso aí pessoal. Pessoal, eu já esfriei ali a panela na, a panela na pia, né pessoal? Passei água né, pra parar a fervura a gente tem que passar água na panela, né pessoal? Olha aqui ó pessoal. Olha aqui pessoal. Olha que delícia essa massa. No ponto pessoal, no ponto. Vou botar no prato pra vocês verem. Pode botar um temperinho verde por cima. Ó pessoal, temperinho verde, um queijinho ralado. Ó pessoal. E tá pronto ó, a nossa saladinha de repolho com tomate. Tá pronta a nossa jantinha de hoje pessoal. Rapidinha pessoal e no ponto, tá ok? Bora comer, porque senão ela fica mole demais. É isso aí. Boa noite pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.